E voltando ao personagem do... Cara, o Wagner é um ator que eu acho que ele tá tão acima da média que é fantástico, cara. Sim, sim. Tudo que o Wagner faz aí eu curto. Narcos é... Esse último... A última série que ele fez aí, americana, que é aquela... Tinha viagem no tempo e tal, não sei se você chegou a ver. Vi, vi, vi. Fantástico, né, cara? Fantástico. Eu vi também. E também o cinema do Wagner, nacional, anti-Tropa de Elite, também é muito bom. Exato. E ele fez JK também. O Zé Wilker fez JK. Ah, eu não vi isso. É a série da Rede Globo, JK. Não vi. A primeira novela do Wagner foi depois do Tropa de Elite, que é Paraíso Tropical. Mas até então, o Wagner nunca tinha feito novela na Globo, não. E como foi a escolha dele? Você sabe? Mas a gente chamou o Wagner... A gente tinha assistido essa novela do JK. O Zé Padilha assistiu, falou comigo. Eu lembro do Wagner numa propaganda de carro da Fiat, sabe assim? Nossa. Muito doida. E eu falei, pô, vamos chamar ele para conversar. Nós já tínhamos lançado o livro Elite da Tropa. Já estava nas lojas. E o Wagner chegou na entrevista com o Zé Padilha, com o livro na mão, sabe? Que personagem que eu vou fazer aqui? Pô, o cara, porra, já se apoderou do personagem, sabe? E ele é muito foda mesmo. Participou de um processo de treinamento bem legal, porque aquele jeito baiano de ser dele... Ele já era pro personagem que foi ou vocês estavam... Mas na primeira semana de treinamento para o filme Tropa de Elite, e é bom que a gente fale isso, que as pessoas não sabem disso. Os orçamentos do cinema brasileiro são orçamentos pequenos. Então você não consegue, num filme de dois milhões de reais, de um milhão e meio, você não consegue chamar o ator para uma fase de treinamento de mais de um mês. Porque isso, você tem que tirar o ator do teatro, da novela, né? Pagar uma grana. Tem que pagar, né? Então o Brasil é mais ou menos assim. O ator recebe o roteiro na segunda-feira, ó, vamos começar a filmar na quinta. Dá teu jeito aí. Mas o Tropa não foi assim. O Tropa foi padrão Top Gun Maverick mesmo, né? É mesmo. Chama o Wagner 60 dias antes. O Millen também, 60 dias. O Caio, 60 dias. O André Ramiro, 60 dias antes. Treinamento de tiro, de operações de bop, de montanhismo. E o cara vai ganhando aquele jeito de falar, jeito de andar, de se comportar. Coisa que Hollywood já faz. Dor no corpo, para saber o que é, né? Lógico. Vilela, quem está nos vendo, assistiu um filme chamado Band of Brothers. Porra, boa série. Tom Hanks, né? É a série, né? Nossa. Tom Hanks. Para mim, eu já comentei aqui com um cara de crítico de cinema e série. Para mim é a melhor série. Eu também, eu sou fascinado. Já assisti três vezes. Já viu isso aí, não? Já viu o Papito? O Papito vai assistir essa porra. Cara, eu sou capaz de assistir contigo. Porque quando tem alguém que não assiste, eu falo, vamos assistir. Irmão, tem que assistir. Com meu pai foi assim, vamos assistir. Aí eu assisti tudo de novo. É sensacional. O crescimento dos personagens. Só um spoiler aqui. Quando termina o episódio, aparece o personagem real no fundo preto. Nossa, cara. Continuando a história, né? É de arrepiar, né? É o pessoal que saltou de paraquedas na Normandia, no dia D. E eu estava lendo uma matéria sobre o Band of Brothers. Antes de filmar, eles levavam os atores à exaustão. O ator fazia uma marcha com mochila nas costas. Antes da filmagem. Antes da filmagem. Quando o diretor falava luz e câmera ação, era o Spielberg, né? É. O ator já estava com aquela cara de derrotado, né? Mas é assim que a pessoa vai estar na guerra, né? Na guerra, você vai estar sempre cansado, com fome, com dor. Resultado. Aquilo imprimia uma perfeição. E o Tropa de Elite também, eu acho que é assim. Porque primeiro que tinha não só a equipe do BOP treinando o Wagner. Tinha a Fátima Toledo também. A Fátima Toledo é uma preparadora de elenco. Eu fiz curso lá. Tu fez mesmo? Fiz. Tu apanhou ou não? Então, cara. Eu esperei esse dia, não rolou. Tu fez o mais leve, então. Exatamente. Mas muita gente saiu chorando. Que tem aquelas coisas de você... Você conta seus medos, seus problemas. E depois tem outra pessoa que vai te falar as paradas até tirar você do negócio. E tem gente que não aguenta, cara. O Porta dos Fundos fez uma... É, uma satiaca. Muito boa. Que não é a Fátima... Eu tomei tapa, mas num curso de improviso. É mesmo, cara? Que você não sabia quando o cara ia dar tapa. Aí é a pior coisa do mundo. Sabia disso, não. Que a pessoa vem na sua frente, fica um tempo lá e você fica naquela... Putz, ele vai dar ou não dá? E ele pode não dar, mas você fica naquela... Cara, o tapa... E você tem que segurar e vai lá. Mas o método dela é vitorioso, viu? É foda, né? Porque funciona, porra. É mesmo? Os atores vão... O ator tá muito aquecido, sabe? Ele tá com raiva do colega do lado, né? Então, assim... Então, assim, eu fiquei impressionado com o resultado, né? Assim, bem Bop mesmo, sabe? Bem Bop. E a Fátima treinando os atores de manhã, a equipe do Bop treinando à tarde, vários policiais do Bop. E o resultado foi aquele ali. Você olhava pro Wagner, você olhava pro Caio Junqueira falecido. Porra, esse cara aí é policial do Bop mesmo, né? Na favela, com o olhão no beco, atento, sabe? Isso foi de uma qualidade bem legal. Tomara que o Brasil faça mais filmes como esse, sabe? Foi um filme caro, 12 milhões de reais do Tropa de Elite 1, 17 milhões de reais do Tropa de Elite 2. Pra um padrão americano, é um filme baratíssimo, né? Ah, barato, claro. Mas pra um padrão brasileiro, é um filme, não é normal um filme com esse valor no Brasil, sabe? E, agora, o importante, voltou na bilheteria. É. O filme se pagou. Até hoje o filme tá na Netflix, no Top 10, que é uma raridade, um filme tão velho. Bom, 2007, né? É sempre assistido. É sempre assistido.